Fala galera, meu nome é Jean, faço parte da Embaixada Flá São Chico e hoje a gente tá fazendo já os preparativos pra grande final amanhã, né? Preparando aí a geladeira, deixar a cerveja bem geladinha, a galera, isso aqui é o nosso hall galera, nossos amigos aí que a gente sempre com honra, né? Com as amizades, a gente faz as trocas e deixa tudo na Embaixada pra mostrar como o Flamengo é grande, né? Antes de tudo, aquela boa fé, nosso São Judas Tadeu, abençoando o nosso Geraldinos, a nossa bancada raiz, também que dá uma ligada no nosso bug aí, ver se tá tudo pronto pra amanhã, certo? Vamos lá, opa, ligou o bicho, valeu, amanhã 3x0 contra o Vasco, fui, abraço, saudações do Brunegas, pessoal!